Tô no chão, fico de quatro, tô sentando e rebolando, tô sentando e rebolando E aí a N.M.A.S.C., lançou mais uma, né, putão? Tanta putaria que ela gosta, quando ela rebola, não quer parar de tratar Arrua arrua os Vinícius doca, e ela se zoca e não quer saber de nada Ai, Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Que quebra desenvolver, mundo que era do bagunê, me apaixonou pra mim Me mexeu com o coração, eu esperava não, me apaixonei dessa boca Como que eu explico agora pros caras da boca Enchei o papelão, eu fiquei com ela e larguei Eu tô no chão, fico de pato, tô sentando e rebolando Tô sentando e rebolando Essa é a seleção dos fãs e a pau Essa é a minha amiga, ela é mercenária Ela é de novo e quer escutar, quer engrazar Toda putaria que ela gosta, quando ela rebola Não quer parar de tratar Arruma os Vinícius toda e ela se solta E não quer saber de nada E de quebra desenvolver o que era do bagulho E apaixonou pra mim Mexeu com o coração Respirava não Me apaixonei nessa boca Como que eu explico agora pros caras da boca Enchei o papelão, eu fiquei com ela e larguei Uh, 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 uh,